Vulture in, inimigo em campo. Vulture in, inimigo na sala de espera! Vulture in, inimigo na sala de espera! Vulture in, inimigo em campo! Ok, vamos solicitar um VANT! Vulture in, inimigo em campo! Vulture in, inimigo na profundidade! Eliminil! Vand inimigo na proximidade! Frontinger inimigo chegando! 你說 do kabul In formento, ratificado. Vulture in ativo em mãos! O inimigo tem um pacote de vans. O inimigo lançou um Vant-R. 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 O inimigo lançou. O inimigo lançou um Vant-R.